Agora entrando no que seria o Estado, então, e nas funções que ele deve ter. O Paul Krugman, que é um Nobel de Economia, ganhou em 2008 o prêmio, ele disse que o Estado é uma grande agência de seguros com um exército. Ele resumiu o Estado assim. Eu queria saber para você, Tabata, o que é o Estado e o que ele deve fazer. Vou pular as definições teóricas que a gente vê na faculdade e falar de uma coisa mais da rua, do dia a dia. Para mim, o papel do Estado é o de garantir que cada cidadão possa atingir o seu potencial. Sei que parece uma coisa meio efêmera, mas eu vou aterrissar. É garantir que cada criança que nasce vai ter um caminho justo para desenvolver seus talentos. Então, isso quer dizer que o Estado tem um papel de garantir que aquela criança vai estar segura. Que ela não vai sofrer nenhum abuso sexual, como infelizmente acontece. Que ela não vai ter que trabalhar enquanto criança. Que ela vai ter assistência de saúde, que ela for precisar. Que ela vai ter educação para ela poder descobrir os seus talentos. E que no momento em que ela for mais velha, que ela vai poder perseguir esse talento e contribuir para a sociedade como um todo. E aí, talvez eu só adicionaria uma diferença, que é uma reflexão que eu venho fazendo muito. Porque o que eu acabei de defender, está muito em linha a uma visão de mundo meritocrática. Eu acho que a diferença que pega para mim, defendendo, por exemplo, uma renda mínima, é que para mim não existe falsa ou verdadeira falta de esforço que justifique a miséria. Então, o que eu colocaria é, sou democrata, acredito que a competição pode gerar boas coisas, mas independente de qualquer coisa, na minha visão de mundo, todo mundo deveria ter o mínimo. Então, aí é onde eu defendo uma renda mínima. Faz sentido? Ou seja, vamos dar as possibilidades para que cada jovem desenvolva seu talento no esporte, no empreendedorismo, na educação, ganhe de acordo com isso. Mas garantir que o mínimo está garantido para todo mundo. Uma base. É, exatamente. Uma base de oportunidade seria isso. Quem é a gente para julgar se aquela pessoa está na pobreza porque ela realmente não se esforçou? A gente não sabe que doenças ela carrega, que histórico ela carrega. Então, não estou defendendo que todo mundo receba o mesmo. Mas que o basilar, o que diz respeito à dignidade humana, não seja condicionado a mérito. Seria, então, por exemplo, você citou a questão de um auxílio. Renda mínima. Você é a favor de uma renda mínima universal? Sim, teórico. Porque hoje isso não é possível no Brasil. A gente não tem as contas organizadas para isso. A gente teria que rever a atuação do Estado. Mas, enquanto objetivo, eu defendo a renda básica universal. Esse entendimento de que a pessoa ficou desempregada, não conseguiu se formar, não importa. A gente não vai questionar. Ela vai ter uma renda mínima que lhe permita estudar se ela quiser se reciclar, que lhe permita ter uma alimentação digna, que lhe permita ter um teto sobre o qual morar. E eu não acho que é uma visão tão impossível, não. É uma das poucas coisas que eu vejo economistas de esquerda e direita sérios defendendo. É, tem um livro do Harari. Se eu não me engano, ele fala isso em mais de um, mais de 21 lições para o século XXI. Ele fala sobre essa questão de uma renda básica universal. E também linka com a evolução que a gente está vendo agora, escancar ou as portas, da inteligência artificial. Que vai deixar muita gente obsoleta. Inclusive, um dos últimos episódios que fizemos dos sócios foi sobre essa temática. E você vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso. O cara que é, por exemplo, um copywriter, que fazia uma peça de venda por dia, agora está fazendo 10 com a ajuda do ChatGPT e sem gastar nada mais para isso. Mas vai ter o cara que vai perder o emprego e está com 50 anos. Ele não vai começar a usar tecnologia agora e mudar de carreira do dia para a noite. Não pode, mas ele vai precisar de 5, 6 anos para se reciclar. Pois é, se conseguir. Porque em 5, 6 anos, quando ele aprendeu a usar uma, já mudou para caramba a tecnologia. Por mais que eu tenha tentado ensinar meus avós a mexer com tecnologia, são pessoas de outra época. É outra coisa, totalmente diferente. E é uma tendência de evolução que ela vai se acelerar com o tempo. Ela é exponencial. Ela é exponencial. A gente citou aqui, por exemplo, naquele episódio, a Lady Moore. Que fala sobre o número de transistores de um chip dobrando a cada período de 18 meses. Para a IA, não é isso. Porque não é só mais transistores de um chip. Não é uma questão de hardware. É questão de software e inovação nessa área. Então, um dos convidados, o Eduardo Ibrahim, que é especialista nisso. Falou que era 3 meses. Falou que está dobrando em 3,8 meses a IA. Ou seja, em 5 anos, está 32.700 vezes mais potente. Eu vou filosofar só um pouquinho. Mas toda vez que eu penso na revolução tecnológica, para mim, é automático pensar em renda mínima. Que é isso. A gente não sabe o que é viver uma disrupção que, de repente, deixa uma grande maioria desempregada. Então, para mim, é assim. Vai ter uma hora que a gente não vai dar conta só com o seguro desemprego. E por isso que eu falo que hoje não é possível porque é toda uma reformulação do Estado. Algumas políticas públicas que existem vão achar de fazer sentido, outras vão ser necessárias e por aí vai. Mas tem uma questão que fica sempre na minha cabeça que eu nunca consigo encontrar uma resposta definitiva, que é só o propósito de vida. No momento em que a gente tiver a tecnologia tomando conta da esmagadora maioria dos empregos, a gente vai garantir o mínimo. Mas e o propósito de vida? Ele fica onde? Essa é uma questão que volta e meia, assim, volta, me angustia e eu não consegui resolver. Não sei se vocês já leram... O pessoal vai se sentir inútil? Porque não tem muito o que fazer? Porque eu acredito muito que o que a gente faz de trabalho, nossa contribuição para a sociedade, é de onde vem o nosso propósito. A gente vai ter que, enquanto ser humano, sabendo que a genética mudou muito mais devagar, né? A programação aqui do cérebro. Descobrir uma outra forma de ter propósito de vida, que talvez não venha por meio do trabalho. É, o Walter Longo falou nesse podcast que a gente gravou que, na verdade, a inteligência artificial vem justamente para devolver nossa humanidade. É esse o ponto dele. Ele fala que a gente não foi feito para trabalhar 12 horas por dia, né? Não foi feito para fazer esses trabalhos mecânicos que a gente está condicionado e boa parte da população faz. E, no final das contas, o nosso propósito é imaginar, é filosofar, é justamente fazer o que hoje a gente não faz porque está empregado nessas pequenas tarefas diárias. Cortando parafuso. Ou nessas tarefas mais mecânicas. Então, eu achei muito legal essa filosofia que ele trouxe. É uma visão bem otimista. Mas vai requerer uma reprogramação do nosso cérebro. É. Ou não. Se a gente já foi programado para, na verdade... Eu discordo do Walter no seguinte ponto, né? Falar, a gente vai poder trabalhar menos, né? Na verdade, todo trabalho intelectual, a sensação que as pessoas têm é que elas trabalham 24 horas por dia. Sim. Pelo menos a sensação que eu tenho, aposto que você tem também, pelo seguinte. Se eu trabalhar para uma fábrica apertar parafuso, você está 8 horas apertando parafuso, tocou o sino... Você parou. Você vai embora. Acabou. Não tem como apertar parafuso em casa. Agora, se eu trabalho intelectual, você está pensando o tempo todo. Domingo, 8 da noite, se eu quiser, eu abro aqui o celular. Exatamente. Às 6 horas direto de trabalho. Se você quiser responder um crítico, toda hora tem alguém lá no Instagram. Você vai lá, só abre e procura, porque vai ter. Não recomendo que vocês respondam os haters. Não, eu fico curioso para saber a vida de um político. Porque se a gente pensa que tem problema, pelo amor de Deus. Ainda mais alguém que fica no centro, que é apanhando os dois lados. Uma das poucas horas que a esquerda e direita acione é para bater no centro. Aí eles estão realmente unidos. E muitas vezes com métodos muito parecidos. Já aconteceu, assim, de eu ver um comentário, ver uma ameaça e falar, esse daqui é de onde? E você não consegue localizar facilmente. É, mas enfim, o Walter realmente é muito otimista nesse futuro. É uma visão bonita, que eu acho que a gente tem que perseguir. Mas eu vou falar como uma grande workaholic que sabe que isso é problemático. Boa parte do meu propósito vem do meu trabalho. Eu tenho dificuldade em ficar só refletindo e sendo criativa. Não, com certeza. Bom, mas sobre essa questão, pegando esse gancho que você já citou mais de uma vez aqui no podcast, essa renda básica universal. Como é que você acha que funcionaria esse modelo? Não entraria um pouco naquela frase de um economista francês, o Bastiat, que ele fala que o estado é a ficção na qual todos querem viver às custas de todos. Porque quem vai pagar esse negócio no final das contas? Como é que seria o modelo de tributação, na sua visão, ideal para isso? Supondo que realmente é básica universal. Todos no Brasil devessem receber. Olha, eu não me sinto capaz hoje de falar, que valor é esse? É 500? É 1.000? É 2.000 reais? A gente vai precisar criar um acordo social. Estado é baseado nisso. Qual é o pacto social que uma grande maioria consegue concordar? Agora, eu acho que é legal a gente pensar que, na hora que você tem uma renda mínima universal, você dá conta de várias ineficiências do estado. Então, por exemplo, é muito difícil fazer um Bolsa Família, um auxílio emergencial que não tenha absolutamente nenhum desvio. Porque nem toda renda as pessoas declaram, porque os incentivos caminham para lados diferentes. Então, você ganha uma questão de eficiência quando você tem uma coisa que é universal. Esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto que muitas políticas públicas que existem hoje, então, um seguro desemprego, por exemplo, o próprio Auxílio Brasil, um programa de alimentação no campo, esses programas seriam substituídos por uma renda universal. Então, parte do curso já está nisso. Exato, porque são programas que a gente vai criando para garantir o mínimo para as pessoas. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, olhar para moradia. Então, tem muita coisa que eu vejo que viria em substituição a depender do valor dessa renda mínima. E aí, o sistema de tributação, a gente está debatendo isso no Congresso, mas quanto mais simples e progressivo for o sistema tributário e fica muito claro para as pessoas que o estado vai dar aquele recurso e elas, em sua liberdade, em sua integridade, vai decidir qual é o melhor uso dele, me parece que traz um grau de transparência tão alto que aumenta a confiança. O dinheiro que sustenta um estado é confiança, a moeda. É a gente se ver no nosso co-cidadão e falar, se um dia eu estiver no lugar dele, eu quero receber a mesma coisa que ele está recebendo. Então, eu sei que é teoria, que talvez leve muitos anos, mas eu vejo que é você substituir um estado que foi feito, como se pode fazer, com muitos puxadinhos, com muita ineficiência, por um programa que todo mundo entende, que dá conta do que a gente consegue prever e o que a gente não consegue prever. Vou dar um exemplo que é o do absorvente. Existem muitos programas sociais e públicos de distribuição de cesta básica, desenhados por homens, historicamente. Nunca tinham pensado em incluir o absorvente, mas esse é um item essencial para as mulheres. Quando eu comecei essa discussão, fui muito xingada. Mas foi por um lado, mas meio que generalizado. Porque a menstruação é um tabu e as pessoas não queriam falar sobre isso. E quantas meninas e mulheres não vieram me agradecer e quantos pais de meninas não vieram me agradecer, porque esse é um item essencial. Mas na hora que o Estado se dispõe a dizer o que é essencial para você, esse tipo de coisa acontece. Obrigado. 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 Obrigado.